Bom dia, abençoados. Tudo bom com vocês? Gostaria de deixar só uma palavrinha de Deus aqui pra vocês nessa manhã. Lá em Hebreus 10, 35 ao 37. Diz assim, Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tem desnecessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém? Existem três coisas que ninguém pode contestar. Primeira, Jesus veio. Segundo, Jesus ressuscitou. Terceiro, Jesus voltará. Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar E a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá